Ó, gente, vou mostrar pra vocês como que é a comida aqui, ó. Isso daqui é o que? É canja. Canja produzida, ó, veja a data. 17 de novembro de 2012. Então, é uma canja de frango. Isso daqui é uma sobremesa de gelatina. Os garfinhos. E dentro tem, ó, cenoura, arroz branco. E acho que é um frango, tá, gente? É um frango desviado, tá? Fica mais fácil pra pessoa mastigar, né? Tá vendo aí? Isso daqui é uma refeição. E aqui, trouxe aqui, tem uma coisa quente. Não tá escrito que é, não acredito que é um chá. Aqui é outro lanchinho, ó. Seria um... Como que fala, gente? Uma ceia, isso. Aí nessa ceia vem, ó, açúcar, né? Tô pôndo no chá. Vem geleinha. Ó, o chazinho. Ela leva doce, eu gosto dele. Vem mais geleinha. Mais uma geleinha. Geleinha do que isso aqui? Margarina? Isso. Eu não vou comer margarina, não. Margarina e uma geleia de morango. Um, por favor, aqui, ó. É uma... Bolachinha integral. Vem essa. Duas. Três. Olha aí, ó. Maisena. Esse pode, né? Maisena. E aqui, outra bolachinha de maisena. Mais o melhor doce de maisena. Tudo pra acabar com o meu intestino, né? Olha. Maisena. E aqui, maisena. Então, é isso que vem no lanchinho, ó. Vem na caixinha, assim, que tá produzidinha. E é isso, meus amores. Então, é isso. Lá é a cama da acompanhante, ó. Ela que vai dormir. Certo, meus amores? Então, agora eu vou fazer a minha primeira refeição. Agora aqui são quase nove horas da noite. Quase nove horas da noite. E estou comendo após vinte e quatro horas do meu jejum. Ok, meus amores? Então, é isso. Tchau pra vocês. Até mais. Tchau.